Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 20 de junho Levando para vocês os seguintes destaques O PMA recebeu um milhão em equipamentos Bolsonaro contaria a congresso sobre demarcação de terras indígenas Agricultura familiar terá 31 bilhões do Plano Safra Produtores de etanol dos Estados Unidos avaliam compras do imílio brasileiro E Sérgio Moro afirma que o governo tem o dever de proteger a agropecuária Arraia de ofertas Ford Viaçu, aqui tem condições de tirar o chapéu, só Novo KS um ponto zero dois mil e dezenove com parcelas mensais de oitocentos e quarenta e nove Isso mesmo, parcelas de apenas oitocentos e quarenta e nove mensais e três anos de garantia Pensa num negócio bom, aqui ninguém fica sem par, venha escolher o seu Ford Viaçu, da compra manutenção, sempre o melhor pra você Dourados trinta e quatro dezesseis seis mil Ponta Porã trinta e quatro trinta e um meia meia onze Na Viraí trinta e quatro meia um meia zero zero um Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada Lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número sessenta Fone três quatro cinco um cinquenta e quatro zero zero Dourados, Avenida Marcelino Pires, número seis mil e vinte e sete Fone trinta e quatro dez cinquenta e quatro zero zero Na Viraí, Rua Brasil mil cento e dez Fone trinta e quatro sessenta e um vinte e noventa e seis Laguna Carapã, a Avenida vinte e dois de abril, número seis Centos, Fone três quatro três oito treze e sessenta E em Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número dois mil novecentos e noventa e um Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Nada do tempo mudar em Dourados e região Nessa quinta-feira Que terá sol com algumas nuvens E não chove Sementes KWS com a tecnologia VIP 3 proporcionam produtividade e estabilidade com a maior tolerância a insetos do mercado Descubra o potencial dos híbridos K9105, 9555, 9606, 9822 e K9960 Para mais informações, entre em contato com o representante KWS da sua região KWS, semeando o futuro desde o mil oitocentos e cinquenta e seis O Laticínios Kambi está sempre inovando para atender os seus consumidores E agora está produzindo leite sem lactose Também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia São as novidades em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Kambi Laticínios Kambi, 3424-1213 O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou cento e quarenta e três pela rouba do boi gordo com trinta dias para o pagamento O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes Laguna ofereceu cento e quarenta e dois reais à vista Vaca gorda, cento e trinta e três reais no Friboi a prazo E no Brasil Global a cento e trinta e dois à vista Em dourados não disponível, saca de milho a vinte e nove reais E a de soja a setenta e um, informou a GD Corretora O melhor para a lavoura é ter cinjenta pra ajudar A marca da qualidade é cinjenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Se injetar é lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a cinjenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Com a presença do presidente Jair Bolsonaro O governo anunciou anteontem a liberação de R$ 225.590.000.000 Em créditos para financiamento de pequenos, médios e grandes agricultores Pelo Plano Safra 2019-2020 Do total, R$ 31.220.000.000 São para o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF O crédito estará disponível a partir de 1º de julho Do valor total do plano, R$ 222.740.000.000 Vão para o crédito rural R$ 1.000.000.000 para a subvenção ao seguro rural E R$ 1.850.000.000 para apoio à comercialização Pela primeira vez, recursos do PRONAF Podem ser usados na construção e reforma de moradias de pequenos agricultores Foram destinados R$ 500.000.000.000 para essa finalidade Valor suficiente para construir 10.000 casas De acordo com o Ministério da Agricultura Dos recursos destinados ao crédito rural R$ 169.000.000.000 vão para o custeio, comercialização e industrialização Para investimentos são mais de R$ 53.000.000.000 Na parte de custeio, comercialização e industrialização Os juros para o PRONAF, que reúne os pequenos agricultores São de 3 a 4,6% ao ano Para o PRONAMP, que reúne os médios agricultores Os juros serão de 6% ao ano E para os demais produtores, de 8% ao ano Nos programas de investimento, os juros vão de 3 a 10,5% ao ano Os recursos de R$ 1.000.000.000 para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural Mais que dobraram nessa safra A estimativa do Ministério da Agricultura É que a área assegurada chegue a 15.600.000 hectares em 2020 O Seguro da Agricultura Familiar E para o Proágua Terão disponíveis R$ 13.400.000.000 para assegurar 120 diferentes culturas Um boletim de ocorrência foi registrado pela Prefeitura de Três Lagoas Na terça-feira, depois de constatação do furto de madeiras De uma ponte sobre o córrego do Palmito, na zona rural do município A informação foi repassada por um morador da região A Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio Foi confirmado o furto de madeiras da proteção lateral da Ponte Velha Como é conhecida Localizado na estrada de acesso ao Porto de Areia E reformada há três meses pela Prefeitura Ao todo, foram cinco tábuas da espécie garapa retiradas do local O Governador Reinaldo Azambuja E o Secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira entregaram ontem na sede 15º Batalhão Da Polícia Militar Ambiental em Campo Grande Mais de R$ 1.000.000 em materiais náuticos Adquiridos mediante convênio firmado entre o Governo do Estado e o IBAMA Os investimentos são oriundos dos programas de compensação ambiental Com essa entrega estão sendo beneficiadas 14 unidades da PMA do Estado Nos seguintes municípios Porto Murtinho, Três Lagoas, Mundo Novo, Bataguaçu, Aquidauana, Bataiporã, Campo Grande, Coxim, Rio Negro, Bonito, Jardim, Bela Vista e São Gabriel do Oeste Os equipamentos que foram entregues são os seguintes Um caminhão Ford F4000 Cinco reboques de um eixo Sete reboques de dois eixos Dezesseis barcos de vários tamanhos Dois motores de polpa de 150 HP Cinco motores de polpa de 60 HP Dois motores de polpa de 30 HP O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória para devolver a demarcação de terras indígenas ao Ministério da Agricultura Informou o Diário Oficial da União de ontem O que reverte decisão do Congresso de colocar a questão a cargo da Fundação Nacional do Índio A FUNAI Vinculada ao Ministério da Justiça A responsabilidade da demarcação de terras indígenas foi repassada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Logo no início do governo Bolsonaro No âmbito da medida provisória que reorganizou a administração federal Mas o Congresso havia devolvido o tema a FUNAI Ao transformar a medida provisória em lei no mês passado O presidente, no entanto, alterou a lei aprovada pelo Congresso por meio de uma medida provisória Editada na terça-feira e publicada nesta quarta no Diário Oficial O novo texto do artigo que trata sobre área de competência do Ministério da Agricultura Inclui, abre aspas, reforma agrária, regularização fundiária de áreas rurais, Amazônia Legal, terras indígenas e terras quilombolas Fecha aspas O Senado derrubou na terça-feira o decreto ditado pelo presidente Jair Bolsonaro Para flexibilizar as regras de posse e porte de armas Por 47 votos a favor e 28 contrários Os senadores decidiram aprovar o projeto que susta o polêmico decreto promessa de campanha de Bolsonaro A matéria agora vai para a Câmara dos Deputados O governo trabalhou pela manutenção dos efeitos do decreto Que ganhou rolofote nos últimos dias Desde o fim de semana, Bolsonaro vinha utilizando seu perfil no Twitter E dado várias declarações a favor do decreto Alguns produtores de etanol dos Estados Unidos Estão considerando comprar milho no Brasil Para garantir custos adequados desta matéria-prima À medida que os preços internos naquele país avançam Disse o chefe da Associação de Combustíveis Renováveis dos Estados Unidos Não ouvi que isso está acontecendo Mas ouvi algumas conversas de que há pessoas em busca disso Por conta do crescente spread entre o preço do milho dos Estados Unidos e do Brasil Disse o presidente executivo da entidade, Geoff Cooper Em entrevista durante o Etanol Summit 2019 Organizado pela União da Indústria de Cana de Açúcar Única em São Paulo Logisticamente, talvez haja alguns lugares em que isso possa funcionar Como a Costa Oeste, por exemplo Disse ele Os preços do milho nos Estados Unidos atingiram máximas de 5 anos esta semana Incluindo um avanço de 25% desde maio Conforme a perspectiva da safra Se deteriorou por conta do clima desfavorável De muita chuva nas regiões produtoras norte-americanas O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro Foi o convidado especial da reunião de terça-feira Entre deputados e senadores Membros da Frente Parlamentar da Água Pecuária, a FPA Moro recebeu uma pauta prioritária da FPA Com temas como segurança no campo e demarcação de terras indígenas Entre outros Sob a presença do ministro no encontro semanal dos parlamentares O deputado federal gaúcho Alceu Moreira Presidente da Frente da Água Pecuária Explicou que o colegiado tem realizado rodízio com ministros Que tenham afinidade com a pauta da Água Pecuária O ministro Sérgio Moro foi convidado há 45 dias Para discutir política de segurança pública no Brasil A ministra Tereza Cristina já esteve aqui E convidamos o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas Disse o deputado Moreira Para o parlamentar, a discussão sobre o porte de armas no campo é fundamental Porque a violência rural tem crescido assustadoramente O dono da propriedade rural tem que ter direito a posse, porte e transporte de arma Porque está num lugar isolado e o Estado não é capaz de garantir a segurança dele Não é justo que ele não tenha acesso à arma, sendo que o bandido tem Em resposta às solicitações da FPA O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro Afirmou que não vê nenhuma objeção à demarcação de terras indígenas Se tocada pelo Ministério da Agricultura Não sou especialista em questões indígenas Mas minha avaliação é no sentido de encontrar maneiras de desenvolvimento Para essas populações Para que saia do estado de pobreza que se encontra A questão da segurança no campo para o ministro é outro desafio É difícil colocar a polícia de maneira ostensiva no ambiente rural A melhor solução me parece ser a atividade investigatória Quem realiza esse tipo de roubo é grupo organizado Que precisa ter receptador para vender as mercadorias Precisa conhecer o negócio Disse o ministro A cooperativa Canda com 54 anos de existência Oferece uma completa linha de adubos Sementes e defensivos agrícolas Para a sua melhor colheita A Canda tem tudo o que a sua propriedade necessita para o dia a dia Com assistência técnica especializada presente no campo Está chegando a primeira etapa da vacinação contra a febre aptosa E na Canda você tem qualidade em vacinas Com maior variedade de produtos para o seu rebanho Se falar que ouviu o anúncio aqui no programa Ganha um brinde Canda Marcelo Pires 5285 Vila Industrial Telefone 3416 4900 O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Proposta que permite venda direta de etanol Divide opiniões em audiência A Comissão de Minas e Energia da Câmara Realizou audiência pública para discutir a venda direta Do etanol combustível das usinas Para os postos de gasolina Uma das propostas que trata do assunto E está sendo analisada pela comissão É o projeto de decreto legislativo Que susta parte de uma resolução Da Agência Nacional de Petróleo ANP Pela regra O produtor de etanol Somente pode vender o combustível A um outro fornecedor cadastrado na agência A um distribuidor autorizado Ou para o mercado externo O presidente da frente parlamentar Sucro Alcoleira Deputado Arnaldo Jardim Do Cidadania de São Paulo Afirmou que é preciso discutir Com cautela o projeto Porque hoje já existe no país Um sistema de distribuição de combustíveis Que garante a qualidade dos produtos Ofertados ao consumidor Ele revoga uma norma da ANP Que impede que essa venda direta ocorra A ANP tem um regulamento Que estabelece Que essa venda deverá ser Para uma distribuidora Quando o projeto do Senado Propõe cancelar isso Ele deixa em aberto O que possibilita essa venda direta Eu não gosto dessa proposta Porque ela simplesmente desmonta Algo que aí está E não constrói nada no lugar Acho muito perigoso Porque não define a questão tributária Não define outros procedimentos E nós poderíamos entrar aí Num buraco negro Muito perigoso Para a estruturação do setor O presidente da Federação Dos Plantadores de Cana Alexandre Lima Afirmou que a venda direta Vai evitar que o etanol Percorra longas distâncias Até a distribuidora O que acaba refletindo No custo final do produto A venda direta é uma opção Não vai acabar com a distribuição A distribuição vai ter sempre Um papel fundamental Aí o mercado vai regular isso Já o representante Da Federação Nacional do Comércio De Combustíveis e Dilubrificantes Mário Melo Acredita que a venda direta Só vai beneficiar Os postos próximos às usinas Nós estamos no país 41 mil postos Quantos postos estão Ao lado das usinas? Talvez 0,2% Então quer dizer É uma quantidade muito pequena Então a gente fica preocupado De que a gente Dê a condição Uma quantidade pequena E o resto da cadeia Dos outros postos Percam Passe a vender Um combustível mais caro A proposta que permite A venda direta De etanol combustível Ainda vai ser analisada Pelas comissões de Minas e Energia E de Constituição e Justiça Antes de seguir para o plenário Da Rádio Câmara de Brasília Carla Alessandra Tudo que se planta dá Nessa terra Perde o regado A suor Que recebe a semente Sempre a melhor Sêmen Barra é garantia Do plantio Até colher a produção Com gente que conhece Sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem nascer em Barra Distribuidor exclusivo Sementes agro-séries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E dessa forma Encerramos o Grande FM Rural de hoje Agradecendo a todos Que nos acompanharam aqui na 92 E marcamos um novo encontro Amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região Bom dia